A justiça manteve a prisão de José Rainha e Luciano de Lima, líderes da Frente Nacional de Luta, Campo e Cidade. Eles foram levados para o Centro de Detenção Provisória de Caioá. Vou chamar o Rubens Nakato, que está ao vivo na cidade, para falar com a gente sobre isso. Nakato, qual então a acusação contra o Rainha e também o Luciano? Bom dia. Crime de extorsão, Jéssica. Bom dia a você, bom dia a todos que acompanham o SBT Interior. Olha, a polícia desencadeou então essa operação no Pontal do Paranapanema, com medo, com temor de que a situação se agravasse ainda mais esses conflitos, por conta das invasões de terras e consequente resistência por parte dos donos das propriedades. Quanto ao crime de extorsão, a polícia instaurou inquéritos separados, distintos, nesse da extorsão e nada tem a ver, por exemplo, com as invasões. A polícia disse que os líderes do movimento estavam usando, se valendo, do movimento das invasões para extorquir os donos das propriedades. Um exemplo é que eles pediam ali, negociavam dinheiro, valores em dinheiro com os proprietários das terras para que liberassem aqueles espaços que foram ocupados, para que então os donos conseguissem ali continuar o trabalho, ou de colheita da soja, por exemplo, ou da cria com o gado. Já uma outra parte de um outro inquérito também que foi instaurado nisso, quer dizer, com relação ali à violência que poderia se instalar por conta da resistência dos donos dessas propriedades, que inclusive estariam até armados para impedir ali que o movimento adentrasse as terras deles. Bom, sobre esses pontos importantes ali, eu conversei com o delegado responsável pelo caso e ele destacou esses detalhes. Vamos ouvir então o que ele disse. Nós verificamos que, após as ocupações realizadas pelo movimento social, uma pequena liderança, sem o conhecimento dos demais integrantes, passavam a manter contatos, ora com os proprietários das terras ocupadas, possuidores, ora com os arrendatários dessas propriedades. E contatos no sentido de que, para eles terem acesso, eventualmente as plantações, em outros casos, ao gado que estava ali para poder alimentar a água e tudo, era necessário que se pagassem valores a esses indivíduos sem o conhecimento dos demais integrantes do grupo. Quer dizer, ocorria a ocupação e depois o grupo começava a agir, mantendo contato com os arrendatários e com os proprietários. As armas foram apreendidas no contexto da investigação daquela ação de repulsa ao ato de ocupação. As armas estavam todas legalizadas. Mesmo assim, a polícia civil cautelarmente caminhou para a apreensão dessas armas, primeiro para que sejam periciados e segundo para que, se constatando que o proprietário legal delas incorreu em crime por força do decreto federal, em sendo indiciado, ele vai perder o direito da posse dessas armas. Então, de maneira cautelar, nós já apreendemos. A depender do desfecho da investigação é que será dada a destinação correta a essas armas. O movimento social em questão foi, na verdade, usado pelos indiciados. E não tem parte nesses atos de extorsão. Isso é preciso que fique claro. Pois bem, o secretário de Segurança Pública no Estado, ele se manifestou, inclusive, em redes sociais, parabenizando o trabalho da polícia, garantindo a segurança no Estado e, principalmente, ali na região do Pontal do Paranapanema. Já com relação às prisões preventivas decretadas pela Justiça, agora, depois da audiência de custódia, a defesa dos indiciados, no caso, José Rainha e Luciano de Lima, se manifestou por nota, dizendo que vai recorrer pedindo a revogação das prisões, porque os advogados não tiveram acesso aos autos dos inquéritos e ambos não haviam sido chamados para depoimentos antes de qualquer medida judicial. Então, cenário bastante crítico na região do Pontal do Paranapanema. Agora, claro, com a intervenção policial, depois dessa operação desencadeada pela Polícia Civil, com o suporte da Polícia Militar, a detenção dessas pessoas, então, desses líderes, que estariam usando o movimento para se valer da extorsão e também para garantir que não houvesse um ciclo de violência, como destacou também a polícia ali no caso, até mesmo com derramamento de sangue, caso as autoridades não intervissem nessa questão. Jéssica. É uma sujeira muito grande quando a gente traz esse caso à tona, né, Nakato? Porque estamos falando aí de líderes que, de uma forma ou de outra, estavam tentando tirar dinheiro, ganhar vantagem, ganhar dinheiro em cima, então, dessas pessoas. A polícia segue investigando toda essa situação e a gente vai atualizando o pessoal de casa sobre os próximos passos, os próximos detalhes dessa história. Obrigada, Nakato.